Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vim fazer um bolo vulcão de brigadeiro uma super delícia então se você quer saber como é que eu fiz então vem comigo para essa receita eu tô usando 400 gramas de bolo pronto aquele bolinho pronto que vocês compram em supermercado e meia xícara de leite e também vou botar três ovos e três colheres de sopa de manteiga e gente super simples e vamos bater tudo aquele bolo simples que a gente compra faz ou se você quiser fazer outra massa de bolos pode fazer também E gente a forma que eu tô usando é aquela de bolo tradicional com o buraquinho no meio né tem que ser desse né para fazer esse bolo e quando a massa já tiver pronta você já pré aquece o seu gás ou seu fogão né bota ele lá e deixa assar e para fazer o brigadeiro estou usando uma caixa de leite condensado quatro colheres de chocolate ou achocolatado e uma colher de manteiga gente eu só tô fazendo com leite condensado porque o meu bolo super pequeno se você for aumentar a sua massa de bolo você aumenta a sua caixa de leite condensado também e agora é só levar ao fogo e quando ele já tiver no ponto de brigadeiro é só você desligar e esperar esfriar Então gente já desenformei aqui meu bolo e uma dica que eu vou dar para vocês se o seu brigadeiro quando você for botar ele tiver duro como o meu ficou é só você botar meia caixa de creme de leite creme de leite que vai ficar no ponto top e agora a gente a gente vai fazer a melhor parte vai derramar o chocolate no buraco no buraco do bolo como vocês estão vendo e só ir despejando chocolate gente é uma super delícia sério juro por certeza vai sair uma etapa que é a finalização você pode finalizar com o que você tiver aí eu raspei chocolate em barra né você pode botar granulado que você quiser um brigadeiro e eu raspei só para finalizar para ficar mais bonitinho eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo se inscreve no canal curte o vídeo compartilhe e até as próximas receitas tchau E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.